Flamengo e Dorival devem assinar ainda nesta semana venda de zagueiro do Flamengo encaminhada patrocinador saindo e fila para entrar no lugar tem muito mais empresa querendo pegar o espaço que patrocinador saiu do Flamengo essas e outras notícias como por exemplo torcedores do Santos e do Palmeiras youtubers de Santos e Palmeiras desesperados com o momento do Flamengo e com o momento do próprio clube ligando o sinal de alerta estádio do Flamengo deixa torcedor Santista preocupado eles serão monstros disse o youtuber que torce para o Santos a gente vai acompanhar aqui agora no canal Paparazzo Rubro Negro a gente trazendo tudo aí também sobre a Copa do Mundo a agenda do dia de hoje hoje começa com um jogo aí menos importante às sete da manhã mas dez horas da manhã tem Alemanha então a gente já chama você aqui para o nosso vídeo acompanhar na íntegra o nosso vídeo convido você aí também a seguir curtir compartilhar em todas as plataformas e começa do jeito que você gosta né fala galera saudações Rubro Negras isso aqui é Flamengo muito bem vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro você que está chegando aqui eu convido a se inscrever no canal acionar a notificação sininho deixar aquele like maroto no vídeo a gente vai falar sobre muita coisa inclusive também que eu esqueci de falar para você na chamada lateral novo lateral aí no radar do Flamengo velho né velho novo o Flamengo já cogitou esse lateral é também é tá no radar aí do Mengão né a gente vai falar sobre mercado da bola sobre Gerson matéria que saiu lá no Le 10 Sport da França eu vou até fazer um comentário que no meu entender os jornais de lá estão copiando os jornais daqui né aquela famosa notícia que sai aqui vai para lá traduzida para francês o pessoal pega e traz de volta para cá achando que é novidade mas na verdade eles estão pegando daqui e levando para lá pois é é a gente vai estar falando sobre também então essa renovação do Dorival Júnior que no meio dessa semana né o próprio Vener também trouxe essa informação que eu estou trazendo para vocês que no meio dessa semana é deve-se resolver a situação do Dorival Júnior né questão de cláusula é dois anos de contrato o Flamengo está definindo tudo com o treinador para ele continuar e aí fica naquela pendência somente de será ou não chamado para a seleção brasileira a gente espera que o Flamengo né não tem que passar por nenhum perrengue antes de Mundial de Clubes Supercopa e Recopa e que tenha o seu treinador a gente não quer cogitar outros técnicos no Flamengo não a gente quer que o Flamengo tenha tranquilidade para trabalhar no início da temporada bem então o Dorival Júnior deve estar acertando tudo no decorrer dessa semana né informação também é do jornalista Vener Casagrande assim como a a informação que o Flamengo e o Viseu Cobo estão trocando documentos para finalizar a venda do zagueiro Tuller né o clube japonês vai pagar 5 milhões a gente tinha trazido essa informação também para vocês né a gente recebeu lá de fonte ligada à diretoria que o Flamengo venderia o Tuller por 5 milhões e agora né o Vener tá confirmando a venda né é do zagueiro em definitivo lembrando que o que me passaram é que são 5 milhões mas não é é eu não me lembro agora se foi 50 por cento mas não era não era o Flamengo não vendia totalmente tá os direitos o Flamengo permanecia permanecia com uma boa parte dos direitos né E aí vamos ver como é que fica na hora do fechamento realmente mas o Flamengo ia permanecer com uma parte dos direitos do jogador a gente ontem trouxe que o Liverpool né segundo o Empire of the Cop é jornal britânico é o Liverpool da Inglaterra analisa fazer uma proposta de 32 milhões de libras tá lá na Inglaterra libras eu falei euros então corrigindo aqui 32 milhões de libras 175 milhões de reais na cotação atual para contratar o volante João Gomes vale lembrar né que o camisa 35 do Mengão já revelou que seu sonho é jogar lá né então é ele ele tem vontade de jogar lá no do Liverpool na Inglaterra e tudo mais é mas eu não acredito tá aqui que o João Gomes sai agora mas que se sair vai para o meio do ano então eu eu acho que Flamengo vai segurar todo mundo ainda vai contratar muita gente aí para o não quatro nomes aí né para o Mundial de clubes né tá acertando tudo aí com Davi Luiz vai assinar o Davi Luiz tá de férias aí vai vai chegar vai assinar vai resolver né e o Flamengo tá resolvendo então a questão da saída da Havan né Havan saindo do Flamengo do Atlético Paranaense né eles alegaram questões políticas talvez a derrota né é do Bolsonaro eu não sei qual foi o motivo real mas a Havan é o dono da Havan Luciano Hang declarou questão política a boa notícia que eu tenho para trazer para você que acompanha o canal né que você sabe que eu não gosto de ficar falando de política a boa notícia o Flamengo não vai ficar desesperado tá o Flamengo já sabe o que vai fazer é tem empresas que o Flamengo tá avaliando já para manga tem tem fila né de empresa interessada para manga e o Flamengo também avalia utilizar é para divulgar seus próprios produtos na manga não faz muita questão de receber se não for um valor é igual ao que recebia da Havan para não receber o valor igual da Havan Flamengo anuncia seus próprios produtos para TV mais é algum produto né que o Flamengo pense o sócio torcedor o que o Flamengo pense ser interessante jogar na manga né é para tá tendo um retorno ainda maior é mas a notícia boa além de que tem empresas interessadas na manga é que o Flamengo e o mercado livre se aproximam de uma renovação de contrato para a marca continuar sendo exposta aí nas costas no manto rubro-negro é e o novo vínculo será de dois anos até dezembro de dois mil e vinte e quatro eu confirmei essa informação né o venê teve essa informação o Gustavo Oliveira vice-presidente de marketing a gente entrevistou outro dia né um cara que é super acessível também é falou que é uma falou para mim que é uma é uma movimentação normal né a renovação no mercado livre já era esperada e que realmente estão renovando então a renovação até dezembro de dois mil e quatro dois anos extensão de contrato tem tem veto de algumas empresas que concorrem com o mercado livre como Americanas Amazon e Magalu né ambas as partes entendem que a parceria foi um sucesso e querem prolongar esse vínculo então né o mercado livre continuando cara o Flamengo as empresas tem um retorno absurdo na camisa do Flamengo no manto sagrado e sempre a gente vai estar vendo as empresas querendo continuar esse caso da Havan um caso raro mas o Flamengo já sabe o que vai fazer com a manga né pode utilizar os seus próprios produtos ou pegar não sabemos se os caras vão querer pagar o mesmo valor da Havan se não for o Flamengo vai vai tá fazendo o marketing próprio ali também é interessante né a camisa do Flamengo o uniforme do Flamengo Flamengo ganha muito é hoje o time que tem o uniforme mais caro do futebol brasileiro é então é falando aí com com relação ao Gavi ali nos trouxe uma matéria sobre o Dorival que o Flamengo tenta se aproximar da renovação no caminho do que a gente vinha falando né acabei de ver essa essa notícia aqui é uma das prioridades é a renovação do contrato do Dorival apesar da vontade de ambas as partes a continuação do trabalho a confirmação da renovação ainda não foi feito o dirigente rubro negros tenta adiantar esse assunto para seguir no planejamento é mais ou menos o que a gente vinha falando é o agente do treinador é esperado para finalizar a negociação Dorival é visto como um dos candidatos a suceder Tite e tal é ainda existe em definição mas né a gente sabe que o que o que o então o empresário dele a notícia nova aqui na na matéria que o empresário é esperado para resolver os detalhes finais aí da renovação do Dorival Júnior é a gente teve também um um lateral um outro lateral direito sendo especulado no Flamengo eu só vou trazer aqui ó é a matéria que saiu no lá no jornal no 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 le 10 esporte da França fala que nos últimos dias a transferência de Gerson do Olimpique para o Flamengo foi um pouco mais é mais confirmada Pablo Longoria revelou que os dois clubes estão atualmente negociando pelo brasileiro no entanto encontrar um acordo para essa operação obviamente está longe de ser fácil e também foram fornecidos detalhes sobre as complicações dessa operação aí eles pegam e trazem ainda não há nada oficializado eh de Gerson para o Flamengo a ESPN também fez uma atualização sobre o jogador eh e o andamento das negociações é tudo que a gente já tinha trazido para vocês aí eh então o próprio jornal de lá tá usando a ESPN como detalhe como já tá usando como como fonte e tá no tá dando os detalhes da ESPN e o o utilizou na matéria da 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 uma da tarde uma da tarde eles publicaram que o Gerson tava fechado eu entrei na matéria a matéria trazia as aspas do pai do Gerson que foram dadas pro Júlio Miguel Neto aí às cinco da tarde trazia que ó tá negócio tá travado aí usava a ESPN como e outros jornais do Brasil como fonte então gente é o pai do jogador o jogador diz que tá tudo acertado e que o jogador será anunciado essa semana eh vamos aguardar né eu acredito que o pai como empresário dele também saiba do que tá acontecendo e possa tá nos passando aí informações preciosas a gente isso é o que a gente espera né isso é o que a gente espera então olha só a gente teve aí também eh informação que vem lá da Inglaterra que o Leeds United eh lá do 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 campeonato inglês é um dos interessados na contratação do centroavante Pedro do Flamengo os ingleses já contrataram eh já contactaram contactaram né entrar em contato eh com o Flamengo eh na janela de transferências do do verão e ouviram que Pedro não sairia antes do fim da Libertadores eh Fabrício Romano disse ao Give Me Sport pouco antes do prazo de transferência de verão que o Leeds queria contratar o Pedro o Leeds realmente queria um atacante durante o verão mas não conseguiram fazer isso acontecer eh cara a questão é é que com a Copa do Mundo o Pedro sai muito valorizado né com o Pedro valorizado eh todo mundo vai querer o Pedro e eu não acredito tá que Leeds ou que outras equipes aí de menor expressão nos países apesar de ser a Inglaterra eu não acredito que consiga chegar com o valor que o Flamengo possa possa negociar e o Flamengo não vai negociar antes de Mundial gente Flamengo só vai negociar jogador no meio do ano já falei isso né jogadores importantes para uma possível campanha do Bimundial o Flamengo não vai negociar agora Flamengo pode negociar no meio do ano por valores estratosféricos mas não vai negociar agora tá é aí a gente vai agora falar sobre a questão do dos torcedores aí palmeirenses e e Santistas né o o Fernando Baliza do canal Insta Verde e que também hoje tá muito famoso pelo canal não importa o que digam é ele fez um vídeo ele publicou com essa capa que o Flamengo nos superou esse corte dele aqui é esse corte que fizeram dele aqui na verdade esse aqui esse vídeo acho que não é dele né esse vídeo aqui é de algum rubro negro mas esse vídeo viralizou o Flamengo nos superou né um corte da da live lá do do Fernando é até convido você que não conhece não conhece a conhecer os canais que a gente vai estar falando aqui é na live dele lá no YouTube no foi no não importa o que digam ele fala o seguinte até o Abel o Palmeiras teve a filosofia de salvar o presidente presidente trouxemos o Luxemburgo o Felipão para salvar o presidente Gagliotti e trouxemos o Abel em uma tentativa maluca existem acertos o Palmeiras não ganhou aleatoriamente é para mim o Flamengo superou o Palmeiras nós temos camisa condição estrutura de superar o Flamengo e chegar na quarta Libertadores ou então deixa os caras ganharem a quarta a quinta deixa eles disputarem mundial e ganharem também enquanto a gente fica de braços cruzados ele tá falando num contexto é cobrando a diretoria do Palmeiras como quem diz que o Flamengo continua com a fome de títulos de ser o maior de de é de ter esse protagonismo no futebol sul-americano e que o Palmeiras parou no tempo que o Palmeiras teria parado no tempo cara vocês foram campeões ano passado vocês ganharam títulos importantes agora nos últimos cinco anos assim como o Flamengo vocês não pararam no tempo vocês acabaram de ganhar o brasileiro foram campeões brasileiro vocês são os atuais campeões brasileiro Flamengo não tá usando três brasões aqui porque vocês estão usando um vocês foram os campeões brasileiros exagero da sua parte também achar que vai ganhar sempre mas ganhou ganhou o brasileiro eu acho que não faz sentido ele tá pressionando a diretoria deles que ele não não suportou óbvio ver o Flamengo ganhar Libertadores ficar com três Libertadores aí e tá incomodado de se o Flamengo de caso o Flamengo passe o Palmeiras aí né em Libertadores ganhe outros títulos até porque o Flamengo pode ganhar Recopa Supercopa contra eles e o Mundial de Clube então ele tá óbvio né num numa atitude de cobrança com a diretoria do Palmeiras é então a torcida do Flamengo aí preocupada com a questão do Dorival e com a questão da lateral direita né com a possível saída do Rodinei é a diretoria do Flamengo tá buscando aí um um novo jogador para posição e outro no lateral direito apareceu aí também o William né foi oferecido ao Flamengo o William aquele ex-Wolfs Wolfsburg da Alemanha né é ele tá livre no mercado desde maio quando deixou justamente o Wolfsburg da da Alemanha a diretoria rubro-negra não vai investir no jogador por conta do longo tempo sem participar de uma partida né é segundo torcedores.com ele foi oferecido mas a diretoria do Flamengo é não 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 vê com bons olhos o tempo que ele ficou sem jogar tá é passar para vocês aqui também né a vamos dar uma acompanhada aqui agora na verdade no no outro torcedor no Santista né que tem o canal é ele não disse isso ele tem falado um estado de estádio ele tem trazido algumas notícias com relação ao Flamengo e a gente tem acompanhado né ele tem feito um trabalho muito legal convido você a conhecer se inscrever lá vamos vamos acompanhar aqui né o o vídeo do canal ele não disse isso ele falando sobre a questão do estádio que o Flamengo vai se transformar num monstro vamos ver e é isso que tá no título do vídeo se o Flamengo o Flamengo construir um estádio com capacidade para 100 mil pessoas se tornará uma potência um monstro aí inalcançável no cenário do futebol brasileiro e eu vou explicar os motivos e você torça para quem para qual time for eu sou Santista por exemplo tende a concordar com isso bom como todo mundo aí já sabe eu fiz diversos vídeos sobre o Flamengo já está negociando com a caixa o terreno do gasômetro e tem outras possibilidades para a construção do seu próprio estádio o próprio presidente do Flamengo Rodolfo Landin já disse que o estádio tem que ser no mínimo para 100 mil pessoas para valer a pena e porque ele fala isso hoje a média de público do Flamengo é de 50 a 55 mil pessoas por jogo e é a maior é alta seguido aí do Corinthians com cerca de 40 mil pessoas por jogo e posteriormente Palmeiras com 30 e pouco 40 mil pessoas por jogo também eu não sei os números exatos mas eu sei que é essa diferença isso Flamengo com estádio como Maracanã com capacidade geralmente liberada para 70 mil pessoas se eles constroem o estádio próprio essa capacidade essa média de público pula facilmente se o estádio for de 100 mil pessoas para 85 mil 75 mil pessoas de média por jogo de público 75 85 essa receita seria toda exclusivamente do Flamengo não teria exceção aluguel enfim dentro do estádio o Flamengo poderia instaurar ali um shopping lojas faturaria com estacionamento venderia cidade do Flamengo vagas para shows eventos e tudo mais poderia ali ativar ações dentro do seu próprio estádio o estádio é uma bomba de receita para o clube e se o estádio tiver capacidade para 100 mil pessoas e você colocar uma média de 80 mil pessoas que o Flamengo pode tranquilamente é elevar sua média de 50 para 80 fácil agitaria um poder financeiro no clube é nunca visto aqui no Brasil essa é a realidade e se a que o Flamengo é o cenário atual onde o Flamengo já conta aí com a maior é cota de investimento de direitos de televisão por parte da TV Globo é onde o Flamengo já conta com a maior média de público do Brasil no momento sempre reclamam o Flamengo já conta com os maiores patrocínios do Brasil no momento tá bom com a folha salarial mais cara do Brasil no momento com jogadores estrelares imagina se essa diferença aumentar não só com a renda dos ingressos que com certeza aumentaria e aumentaria muito quase dobraria mas também com o poder de explorar ali os espaços do estádio e tudo isso se converteria em mais exposição da marca em vendas ainda maiores de fatias de direitos de televisão com patrocínios ainda mais elevados e eu não consigo imaginar hoje por exemplo o Palmeiras o Corinthians o Atlético Mineiro que está construindo o seu estádio esses clubes já tem estádios super modernos com capacidade ali de teto de 50 mil pessoas e esses clubes são fantásticos eles tipo assim o Palmeiras mas o Palmeiras está buscando o Galo também está buscando as dívidas do clube em si ainda são um problema mas eles estão buscando corrigir mas o Palmeiras é um clube saudável multicampeão mas se essa diferença de orçamento continuar aumentando vai chegar o momento em que o Flamengo vai estar muito distante e não vai ter o que por exemplo o Palmeiras fazer para alcançar isso um estádio de 100 mil pessoas colocaria essa distância essa diferença em um patamar inalcançável você imagina o Palmeiras conseguindo aumentar o seu estádio já não vejo ali espaço para isso e aumentar a sua média de público de 37 38 mil pessoas por jogo que é espetacular vocês vão ter que se juntar todos eu não acho isso viável e se o Flamengo já levantar um estádio assim tudo vai aumentar e como que o Palmeiras o Atlético Mineiro o Internacional enfim qualquer clube do Brasil vai conseguir competir com a folha salarial do Flamengo com os investimentos do Flamengo se não tem o mesmo poder de gerar receita que o Flamengo no momento e com o estádio para 100 mil pessoas que seria o maior da América do Sul isso ficaria ainda mais impossível de ser alcançado então o Flamengo construa um estádio para 100 mil pessoas ele com certeza vai se distanciar de uma forma que a gente nunca viu antes dos demais clubes do futebol brasileiro e eu incluo nesse balaio aí inclusive os excelentes clubes do futebol brasileiro e por que isso é bom para o torcedor do Flamengo imagino eu mas é desesperador para o torcedor dos outros clubes quer dizer que o Flamengo vai ganhar tudo não vai perder mais nada não mas hoje a gente já vê o reflexo das últimas quatro libertadores o Flamengo foi para três finais e isso não é por acaso isso não é por acaso é porque o orçamento deles o investimento deles o lucro a receita é muito maior do que a dos outros clubes consequentemente o investimento é maior do que o dos outros clubes então três finais de libertadores nos últimos quatro anos ganhou duas e perdeu uma para um clube também muito bem estruturado hoje a diferença de Flamengo e Palmeiras é pequena a diferença no futebol de investimento é gigantesca a diferença dos dois e se essa diferença de investimento aumentar ainda mais a diferença técnica também vai aumentar e com isso consequentemente a gente pode ver aí um uma predominância do Flamengo no futebol brasileiro e sul-americano como a gente vê lá fora do Real Madrid do Barcelona na Espanha o Manchester City na Inglaterra ganhou cinco Premier Leagues recentes das últimas cinco ganhou quatro ou das últimas seis ganhou cinco não sei mas é um um domínio na Inglaterra que é o campeonato mais forte do mundo que todo mundo fala mas tem o Manchester City dominando e por que ele está dominando o investimento é maior o investimento é maior e certeiro aí também tem esse ponto né é maior e certeiro nem sempre eles gastam mais estão muito preocupados mas eles têm um suporte ali gigante de dinheiro e isso faz com que ele possa investir em demais setores para fazer todo esse mapeamento e trazer jogadores pontuais e espetaculares então se esse estágio do Flamengo sair do papel por todos esses fatores que eu disse e muitos outros com certeza o Flamengo se tornará um monstro aqui na América do Sul inalcançável um monstro inalcançável eles estão preocupados óbvio né com todo esse movimento do Flamengo esse crescimento do Flamengo essa conquista de títulos é e quando não conquista é vice-brasileiro foi quinto dessa dessa vez mas foi campeão da Copa do Brasil Libertadores quando em três finais de Libertadores em quatro anos que poderia ter sido mais porque perde nos pênaltis para o Racing em dois mil e vinte tinha total condição de passar e ir mais longe na competição realmente o Flamengo tá assustando os caras e eles começam a a a tentar pensar no que eles podem fazer para mudar isso aí é impressionante é a reação dos torcedores eh rivais nacionais né no caso os torcedores de São Paulo né do Palmeiras e do Santos ao falarem do Flamengo vamos acompanhar aqui agora vamos dar uma passadinha lá no Suquakif né lá no mercado de Doha com a Isabelle Costa vamos acompanhar vamos ver como é que foi ela nessa noite cara que que acontece lá o horário é completamente diferente né quando ela tá lá é gravando já de manhã aqui é madrugada a gente fica meio perdido mas você vai acompanhar aqui como é que foi lá a festa a galera curtindo lá o Suquakif o mercado lá de Doha e a Isabelle Costa trazendo diretamente do Catar as imagens para gente fala galera eu sou Isabelle Costa repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro tô aqui diretamente de Doha no Catar para trazer todas as informações para vocês todos os detalhes tanto de Flamengo quanto dessa Copa do Mundo porque a gente está acompanhando né e aqui diretamente do Suquakif que é um lugar é bem típico um centro cultural né com vários restaurantes mas que a cultura daqui daqui né do Catar impera demais é um lugar que você realmente consegue ter um contato maior com a cultura de Doha do Catar né com os costumes locais e a gente está aqui porque esse lugar é sempre muito povoado pelos torcedores e hoje a Arábia Saudita os torcedores da Arábia Saudita fizeram festa vocês acompanharam um pouquinho dos bastidores né vocês acompanharam um pouquinho das imagens que a gente fez pós-jogo os torcedores da Arábia Saudita estavam pulando de alegria enquanto isso os nossos irmãos né que triste que a gente faz fica os nossos irmãos e estavam né é bem chateados muitos deles não quiseram nem falar com a gente inclusive os torcedores da Arábia Saudita falar aqui que eles colocaram o Messi no bolso o rei da Arábia Saudita decretou feriado amanhã no país por conta dessa vitória coisa foi emocionante mesmo e um detalhe interessante para a gente passar aqui para vocês o Salem que fez o segundo gol da Arábia Saudita sobre a Argentina é o mesmo jogador que no Mundial de Clube de 2019 abriu o placar na semifinal para o Al-Hilal na vitória por 3 a 1 do Flamengo e além disso o camisa 10 da Arábia Saudita já foi treinado por Jorge Jesus no Al-Hilal antes de ir de ser técnico é no Brasil galera tá aqui ó pessoal tá bem animado aqui é e realmente essa zebra da Argentina pegou todo mundo de surpresa hoje quase que a França também começou ali aquela empolgação a gente já achou também que fosse uma zebra da França mas não foi a Arábia come here please what is the feeling with this this victory with Argentina olha pra aí doesn't know if I I read this guy I don't speak english 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 no I don't speak I don't speak it out of it say hi say hi to Brazil say hi to Brazil say hi to Brazil I said how I'm gonna to our Brasil. Ok. Ok, obrigada. Argentina. Argentina. É isso aí. Eles estão muito felizes. Essa é a verdade. Você está feliz? Olá. Olá. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Sem voz. Ele não tem voz, gente. Está sem voz. Eu estou no estúdio. Ah, você está no... Nós somos do Brasil. Sim, nós somos do Brasil. Nós não somos do Brasil, nós somos do Saudi. Ok. Você ouviu algo sobre o Flamengo? Flamengo, você sabe? Flamengo! 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 São Paulo não. São Paulo não. São Paulo não. São Paulo não. Flamengo. Flamengo! Red and black. Red and black. Red and black. Red and black, sim. Jesus. Jesus. Você é Jesus. No mundo. Sim, Liverpool. Sim. Não, não. Sim. For Liverpool. E Al-Hilal. E Al-Hilal. Sim. Al-Hilal. Isso é Al-Hilal. Flamengo. Você perdeu no Flamengo, certo? Sim. Argentina. Flamengo. Obrigado, galera. Obrigado, galera. É isso, gente. Flamengo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Para vocês. O Flamengo é conhecido mundialmente. E está aí, né? Torcedores, inclusive do Al-Hilal, que perderam para o Flamengo. Então, é isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA e também, claro, a loja de Orlando, na São Rubro Negro, Orlando, na International Drive. Tem desconto do Paparazzo Rubro Negro para você que está na Flórida. Vai lá na loja e pede o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações Rubro Negro. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde.